Olá pessoal, quem está entrando agora no canal, eu sou o Felipe Fagnoli, eu tenho 7 husks siberianos e eu quero falar para vocês sobre uma coisa que, na verdade, é uma pergunta que as pessoas sempre vem fazendo para mim, perguntaram se quem é alérgico, quem tem rinite, quem tem sinusite pode ter husks siberianos. Então, a gente vai falar sobre esse assunto hoje, quem não sabe o que é sinusite, o que é rinite, rinite é uma informação que dá no nariz, aí começa a coçar, dá espirro, é uma coisa horrível. E sinusite ainda é pior que, na verdade, fica os seios nasais que fala, que fica irritado, aí começa a doer toda a cabeça. Chegou um tempo que eu fiquei com essa dor tão forte, mas tão forte, que meu olho ficava vermelho, os dois, e não era, não era, era uma doença conjuntiva, mas era por causa da sinusite. Estava chegando num estado tão grave, que eu estava sofrendo demais, na verdade, eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer as coisas, tanto que até no ano passado a gente fez os vídeos, que o Gilberto fez lá o desafio para mim fazer os vídeos até o Natal, eu não consegui porque era uma dor tão horrível que eu estava tendo, que eu não conseguia fazer vídeo para vocês. Então, as pessoas perguntam, posso ter um husk siberiano, se eu tenho sinusite, se eu tenho rinite? Pessoal, eu tenho sete husk siberianos, eu vou mostrar para vocês agora, quem não me conhece, eu vou mostrar todos os meus husk. Estão aqui comigo, inclusive, é o Axel, a Aurora, o Tiger, a Kuki, a Nalu, a Luna e a Hanna. Ó, eu tenho... E aí vem uma encherida aqui, ó. Não, Aurora, fica aí, Aurora. Depois você fala comigo, tá? Então, eu tenho sete husk siberianos, eles ficam comigo aqui em casa às vezes, né? Tipo assim, tem um manuseio que vocês têm que ter, né? É banho que vocês têm que dar neles direto, vocês não podem ajuntar o fungo, o ácaro, que na verdade é isso que faz a gente ter o problema. Na verdade, a gente tem uma sensibilidade muito forte, então a gente acaba vinalando qualquer pó e aí a gente fica ruim. E quanto mais, né, cachorro tiver e tiver sujo com fungo, mais vai ter esse problema, mais vai irritar, mais vai dar sinusite. Então, o que que acontece? Eu vou tentar filmar para vocês daqui a pouco, agora que está pegando sol aqui, o que que fica no ar, quando a casa está fechada e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês. E o que que tem que fazer para esse pó, esse ar seco que está dentro de casa, diminuir. Ó, eu uso isso aqui. Teve um vídeo que eu fiz que eu estava usando isso aqui, ó. Isso aqui se chama humidificador de ar. Ó, você liga ele aqui, ó. Ó, ele sai um vapor, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver. Acho que dá para ver, né? Ó, ele, o que que acontece? Aquelas partículas, aqueles pozinhos secos, elas umidificam, né, com isso aqui, que é a água. Você coloca só a água aqui e aí o pó, o que que acontece? Ele abaixa, ele cai tudo no chão, ele não fica circulando no ar. Esse pó que eu vou mostrar para vocês. E aí você não vai respirar esse ar seco. Já vai te ajudar bastante. Já é uma das coisas que te ajuda. Isso aqui você tem que ter espalhado pela casa toda. É tanto para nós, que tem esse problema, que tem sinusite, quanto para os cachorros também, que é uma boa, porque é um ar mais puro, um ar mais úmido. Por que que tem que ser um ar úmido? Porque o ar úmido, na verdade, ele vai lubrificar as vias nasais, na verdade. Ele vai deixar úmido, ele vai lubrificar. Então, não vai ter aquela irritação. E na verdade, o que que acontece? O corpo vai mostrar para você que está tendo alguma coisa errada, que você está respirando um ar que está sujo e você está inalando esse ar sujo. Então, o que que vai acontecer? Ele vai te dar dor de cabeça para te avisar, falando que você tem que dar um jeito nisso. É isso que acontece. E além do umidificador de ar, eu uso isso aqui. Que, na verdade, o que a gente queimou, a gente comprou esse novo, tem garantia de 5 anos. Ele é um inalador. É um inalador normal para bebê, para pessoas que têm esse problema de respiratório. O que que eu coloco aqui? Eu só coloco o solo fisiológico. Coloco ele e fico lá respirando. Então, isso, quem tem bastante cachorro... Mas claro, né? Se você fazer todo esse tratamento, dar banho nos cachorros, usar analador, ter sempre um imidificador na casa para deixar a casa úmida. O que é bom também é planta. Planta a gente não tem, a gente só tem uma lá fora, que já dá muito trabalho para cuidar dos sete, né? Imagine planta. Mas a gente quer ter um plano futuro. Porque ter uma planta interna, ela também ajuda a segurar o pó, né? A deixar mais úmida a casa. É bom sempre abrir, né? A janela e tudo mais. Deixar sempre limpo os móveis. Deixar sem pó. Isso ajuda na respiração. E inalador, todo dia, tem que fazer. Me ajudou muito. Eu nunca mais tive dor, nunca mais tive... Quer dizer, dor de cabeça às vezes eu tenho. Porque às vezes a gente sai em algum lugar mais sujo, mais cheio de pó, né? Mas em casa mesmo tá tranquilo, não tive mais crise. Porque as crises eram horríveis. Eu ficava com o olho que eu não sabia o que fazer. A gente sabe o que eu fazia? Eu pegava gelo, eu embrulhava num papel, eu deitava e deixava o gelo aqui. E normalmente o gelo, se vocês colocarem na pele, ele queima, né? Imagine um olho que é mais sensível. Mas ele ficava lá, porque eu não aguentava de dor. Era horrível. E é isso. Esse é o detalhe que vocês têm que ter. Se vocês têm um ou dois, ainda é mais fácil de cuidar, de dar banho sempre. Pra eles não juntarem. Porque esse pelo, imagine pó. Imagine um pano desse, ó. Você bate, ó. Você já vê pozinhos voando. Imagine no pelo deles. Vai acumular esse pó também. Vai acumular acro, vai acumular germes e tudo mais. Então, sempre banho pra eliminar isso aí. Se tiver algum shampoo que elimina também vírus, bactéria e tudo mais, também é uma boa. Vocês podem procurar na composição lá, se tiver isso. Então, esses são os detalhes. Esses são os cuidados que eu tenho que ter todo dia. Por eu ter tantos cachorros, né? E tantos cachorros peludos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não deixem de ter o Husky Siberiano se pra vocês é um sonho mesmo. Normalmente as pessoas confundem, né? Sonho com beleza e tudo mais. Isso é um sonho. Isso é uma coisa que nem eu. Desde criança, eu olhava a enciclopédia do meu pai que ele trouxe de casa. Eu ficava apaixonado por Husky Siberiano. Na verdade, por todos os cachorros, mas Husky. Eu falava, não, eu tenho que ter essa raça porque eu amo demais. É a coisa mais linda do mundo. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar. E eu vi que pra mim era a raça perfeita. Só que eu tinha esse problema. Eu tinha esse problema de respiratório, que é rinite, sinusite. Tudo com it eu tinha. Eu pensei, pô, eu vou ter esses cachorros, eu vou morrer. E eu quase... Nossa, eu cheguei a ficar quase... Acho que eu tive que ser internado, né, Natasha? Acho que por pouco eu tive que ser internado porque tava num grau horrível. Eu não conseguia aguentar a dor. E hoje tá tudo ok. Eu consigo, né? Não tô tendo mais crise nenhuma. Espero ter ajudado vocês. e se vocês têm realmente o sonho de ter um rastro-siberiano e vocês têm essas doenças. É só vocês tratar. É só vocês cuidar. Manter sempre a limpeza. Manter sempre um ar... Um ar úmido dentro de casa. E caso vocês forem viajar pra algum lugar... Que, né, a gente gosta de viajar e... Aí vocês levam. A gente tem um desse portátil que a gente ganhou no Gilberto. Pode levar também. Pra fazer a inalação lá. Então é isso. Acho que eu já falei bastante. Espero ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Não esqueça de dar um like aí no vídeo. Porque muita gente esquece de dar like. É muito visualizado os meus vídeos. Mas as pessoas não dão like. É que normalmente tem que se inscrever, né? Tem que fazer o login. Mas é fácil. Então é isso. Espero ter ajudado vocês. E não deixe de realizar o sonho de ter um rastro-siberiano. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo aí que tá entrando agora no canal. Fico muito feliz. É o demônio. Falta.